E aí, tudo tranquilo? Querendo falar com o atendimento Banco do Brasil, não sabe os números nem nada? Fica tranquilo que eu vou te explicar através do outro seu aplicativo do Banco do Brasil, você consegue entrar em contato com o Banco do Brasil. Mas antes, rapidinho, eu vou te explicar uma coisinha. Se eu te entregar um conteúdo bacana que tu gosta, deixa teu likezinho, se inscreve no nosso canal. Isso é mega importante pra nós atualistas, tá bom? Vamos lá! Roda a vinheta, atualistas! E aí, tudo tranquilo? Me chamo Vinícius Cardoso, da Atualizo, e hoje eu vou te explicar um pouco sobre como a gente faz pra saber os números de atendimento do Banco do Brasil, até mesmo o WhatsApp. Só que eu vou ter que te explicar uma coisa, o WhatsApp não é atendimento humano e sim robótico, não sei se vale muito a pena pra você. Eu vou te explicar aqui todos os telefones de contato, o WhatsApp, enfim, todas as maneiras de você conseguir entrar em contato com o Banco do Brasil. Só que uma coisinha, é muito simples, e com a telinha do seu celular você tem, você não precisa nem anotar o que eu vou te falar, os números. Você olha pelo seu aplicativo e você vai conseguir entrar em contato a qualquer momento, como você quiser. Se quebra ouvidoria, saque, WhatsApp, enfim, todos os contatos. Vem comigo que eu vou te mostrar na telinha do meu celular como a gente vai saber, como verificar essas informações. Vem comigo! Vamos lá então, pessoal. Clica ali do lado do Home, Menu. Vamos clicar em Menu, ali do lado do Home, do botãozinho azul, aqui. Agora, primeiro botão, Atendimento. Agora, fale com a gente. Bom, aqui está todos os contatos do atendimento. Pelo WhatsApp, ele já abre uma conversa direto pelo WhatsApp, está olhando? Agora, vamos voltar. Aqui, atendimento a pessoas com deficiência, central de relacionamento, todos os telefones, é só apertar, saque ouvidoria. Ó, aperta o botão e já faz a ligação na hora. Muito fácil, né? Viu só como é muito simples entrar em contato com o Banco do Brasil? Viu só? Para atendimento é muito simples, só escolher as opções e ligar. Aperta o botãozinho e ele direto que ele já vai ligando. É muito fácil. E eu espero muito ter te ajudado com mais esse vídeo tutorial aqui na atualização. E se você gostou, gentileza, deixe o teu like, inscreve no nosso canal. Se você tem alguma outra dúvida sobre bancos, você entra na nossa playlist Banco do Brasil e ali você vai ver todos os tutoriais sobre o Banco do Brasil. E tem muitos. Então, se você tem mais alguma dúvida sobre o Banco do Brasil, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que ali você vai tirar ela. E até mais. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui da Thalesa. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.